Olá pessoal, muito boa noite a todos. Eu sou o professor Marco Aurélio e essa é a nossa apostila de sistemas digitais. Estamos agora entrando na unidade 5. Na unidade 4 nós vimos os conceitos de máquinas de estados estáveis finitos. Agora vamos falar sobre os circuitos digitais para a lógica sequencial. Vamos lá então. Leiamos. Na unidade anterior foram apresentadas as definições de máquinas de estados estáveis finitos, máquina de estados estáveis finitos, tabela de estados estáveis finitos e diagrama de estados estáveis finitos. Aquelas são definições genétricas que servem para qualquer campo de aplicação, como sistemas mecânicos, o estudo sobre indivíduos e sociedades, o estudo da retórica e a formulação de postulados filosóficos. Na unidade 5 são apresentadas as opções de materialização daqueles conceitos na forma de circuitos lógicos. Conforme foi ensinado em capítulos anteriores, as portas lógicas são entidades abstratas que, a semelhança das maths, maths e maths também serve para qualquer campo de aplicação. tratam-se de conceitos matemático-filosóficos. Neste texto é dada uma ênfase exclusiva à materialização por meio de circuitos eletrônicos com base nas tecnologias vigentes, TTL e CMOS. Sem, contudo, investir esforços no estudo das grandes das físicas envolvidas, como tensão elétrica, corrente elétrica, potência elétrica, impedância, função de transferência e tempos de estabilização. Para que as portas lógicas apresentem o efeito da memória, é necessário que exista algum tipo de realimentação de dados. Isso é o conceito importante que é visto lá na disciplina de eletrônica. O efeito da realimentação. Prosseguindo. O tipo mais simples de realimentação é a realimentação positiva, que no contexto dos circuitos digitais consiste em enviar o nível lógico da saída da porta lógica para uma dessas entradas dessa porta lógica. O valor da saída permanece fixo no elemento nulo. Nós já falamos o que é o elemento nulo. É o elemento dominante. É o valor que manda no outro. Então, é o elemento nulo da porta lógica. Este circuito é chamado de monoestável, porque possui apenas um valor lógico de saída estável. Este circuito não possui utilidade prática, mas é o ponto de partida para a construção de circuitos de interesse. Então, o melhor do que explicar isto aqui é irmos direto para o circuit maker e vamos então colocar isto aqui em prática. Então, vamos colocar aqui a porta end. Vamos colocar aqui a chave. Então, aqui é a nossa entrada. Vamos só tirar isto aqui. Pronto. E aqui, então, eu tenho a saída. Então, agora aqui eu faço a minha realimentação, o feedback. Podemos até colocar aqui um outro LED. Vamos colocar aqui um LED verde. Para vocês não está aparecendo, mas tudo bem. Vamos lá. Então, vamos rodar. Então, ele fica preso no elemento nulo aqui. O elemento nulo da end é o zero. Então, o zero manda aqui. Então, ele não sai daqui. Então, este circuito aqui não sai para nada. No caso da porta OR, tem uma pequena melhoria, mas também não é grande coisa. Porque no caso da OR, quem manda é o valor 1. Então, a saída começa com o valor 0. Então, aqui na OR, ele começa com 0, mas depois ele sai e permanece no elemento nulo e não muda nunca mais aqui. Então, este circuito aqui não serve para nada. Mas ele é bastante didático para nós. Então, vamos prosseguir aqui com a leitura aqui do documento do Word. Então, este aqui é a realimentação positiva. Já aqui nós temos a realimentação negativa. Tem uma porta NOT na realimentação. Vejamos aqui a análise do circuito com realimentação negativa. Quando a entrada recebe o elemento nulo, é o que manda? Então, a saída da porta também recebe este elemento e o circuito permanece nesta situação. Não vai sair disso. Quando a entrada recebe o elemento neutro, a entrada não interfere no comportamento da porta lógica. Tudo o que importa é o valor lógico presente na outra entrada, que é esta de baixo aqui. Se a outra entrada recebe o elemento neutro, a saída da porta lógica entrega o elemento neutro, para a outra entrada da porta lógica, e aí mudou a situação. Se essa outra entrada recebe o elemento nulo, a saída da porta entrega o elemento nulo e a porta NOT entrega o elemento neutro para a outra entrada da porta lógica. Então, o circuito entra em oscilação, ele não estabiliza. Esse circuito é chamado de astável, um sinônimo para instável harmônico. Porque o instável pode não oscilar, mas aqui ele vai oscilar. Então, é um tipo especial de instável. Então, o astável é o instável harmônico. Então, podemos ver o que acontece lá no circuito. Então, vamos fechar aqui o Word. Ir para o Circuit Maker. E agora, vamos colocar aqui uma porta NOT na realimentação. E vamos ver então o que temos aqui. Vamos dar aqui uma pequena abaixada. Vamos então aqui cortar. Vamos colocar aqui a porta. Então, vamos ver aqui. Se eu colocar aqui o elemento nulo, ele vai mandar aqui. Então, aí eu vou ter o elemento nulo na saída. Então, vamos colocar aqui também. Então, olha só. O zero aqui, manda aqui. Então, eu vou ter zero aqui. Pronto, ele está firme aqui. Agora, se eu colocar um aqui, ele vai oscilar. Para você estar aparecendo aí, espero que esteja. Deixa eu até mudar aqui o speed da simulação. Vamos ver aqui. Coloquei no mínimo. Olha lá. Olha lá. Ele fica oscilando ali. Sem controle. Então, ele agiu como astável. Aqui ele agiu como monoestável. Aqui ele agiu como astável. Agora, vamos ver aqui. Então, agora aqui ele está agindo como monoestável porque eu coloquei o elemento nulo. Agora, se eu colocar o elemento neutro, ele também vai oscilar como astável. Ok. Então, não são circuitos pontos. Porque eu não quero que ele fique oscilando dessa forma. Porque é uma oscilação sem controle. Então, vamos voltar lá para a apostila. Vejamos. Pronto, demorou para abrir o Word aqui. Então, essa oscilação possui uma elevadíssima frequência. Essa oscilação possui uma elevadíssima frequência. E não possui empregabilidade prática. Porque você não tem controle dela. Porque o seu valor em Hertz é extremamente sensível à temperatura ambiente. Empregando uma porta NAND, que é uma porta NOR, o estado estável fornece um valor invertido na saída. Então, a gente vai apenas inverter a saída ali. Só isso. Mas a situação vai continuar sendo a mesma. Vejamos. Vamos para o circuit maker. Vamos ver então o que vai acontecer aqui se eu apenas trocar aqui a porta lógica. Eu acho que compensa mais pegar por aqui. CTRL C e CTRL V. Agora, vamos tirar aqui. Vamos dar uma pequena quebrada aqui para liberar mais espaço para caber o desenho aqui. Vamos buscar aqui. Vamos buscar aqui a porta. É o toInput NAND. Aqui. E aqui agora o toInput NOR. Vamos colar aqui. Então, vai se comportar dessa mesma forma que esse daqui. Só que agora o LED aqui vai ficar invertido. Vamos ver. Então, vamos começar colocando o elemento nulo aqui. Pronto. Só que agora aqui o LED fica invertido. Vamos ver. Aqui ele está como astável. Pronto. Monoestável. Vamos ver aqui. Astável e monoestável. Ok. Deixa eu ver aqui se o Simulation Speed está correto. Está correto. Ok. Agora, vamos voltar para o Word. Esperar aqui carregar. Demorando aqui. Então, ok. Aqui a realimentação negativa. Vou complementar também. Vamos ver aqui. Está tudo certo. Então, aqui. Se eu coloco o elemento nulo na entrada, ele vai agir como estável. Se eu colocar o elemento neutro, ele vai agir como astável. Então, aqui. Comportamento aqui do circuito anterior. Pronto. Alguns modelos de portas lógicas, como, por exemplo, o 74LS132 e o 4093, possuem efeito de esterese. A esterese é o resultado de uma realimentação positiva que resulta em um efeito de filtro passabaixas. O circuito eletrônico gerador dessa esterese é chamado de disparador Schmitt, ou Schmitt Trigger. Acho que a gente já falou sobre isso. Em outras palavras, essa esterese reduz a frequência da oscilação no circuito acima. Então, você tem um efeito de filtro passabaixas, tornando a frequência menos sensível a efeitos térmicos. Ok. Usando um capacitor à saída do circuito, é possível reduzir a frequência de oscilação ainda mais. Ok. Então, aqui eu estou usando o 4093. Vamos ver lá no circuit maker. Vamos ver aqui. É o 4093. Vamos ver aqui. Ah, é uma int. Então, vamos levar para cima aqui. Vamos continuar então. Ela comporta-se do mesmo jeito. Então, aqui no circuit maker acaba não fazendo diferença. Tinha um outro que foi mencionado aqui. Vamos ver. É o 474-LS132. Vamos ver aqui. 74-LS132. Ele pulou aqui. Aqui. É, só que ele não tem aqui. O desenho ficou faltando aqui. Mas tudo bem. Então, deixa para lá. Vamos seguir então. Vamos fechar aqui o circuit maker e voltar para o Word. Veja. Leamos aqui. É possível usar uma porta lógica na realimentação. Esse procedimento é análogo àquele empregado em análise de sistemas com realimentação negativa no domínio da frequência, representados na forma de diagrama de blocos. Isso aqui o pessoal vê lá na matéria de controle linear. Na engenharia mecatrônica, engenharia elétrica, o pessoal vê isso. Vamos lá. É, empregando. É o famoso livro do Ogata, Engenharia de Controle Moderno. Passem lá na biblioteca e deem uma olhada. Empregando os blocos G de S e H de S. Então, o G de S aqui é o bloco de cima e o H de S é o bloco de baixo. Então, aqui é o bloco de cima e o H de S aqui é a realimentação. Então, essa aqui é a variável complexa de Laplace. No domínio da frequência. No domínio da frequência. Porque vocês estudam lá na matéria de segundos elétricos 1 e também segundos elétricos 2. Então, S, a variável complexa, é sigma mais ou menos j vezes ômega vezes t. Então, sigma é a parcela real. Ômega t é a parcela imaginária. Ômega é a velocidade angular e sigma é a constante de decaimento exponencial que tem a ver com efeito resistivo. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Esse circuito. É. Circuito aqui. Vamos ver aqui. com uma porta lógica na realimentação. Não é interessante porque na primeira vez em que a saída obtém o elemento nulo, nunca mais ela recebe o elemento neutro. Esse circuito pode ser útil na condição de identificador de spikes. Então, aqui está o circuito. Então, vamos lá para o circuit maker ver o que é que acontece aqui. Vamos lá. Circuit maker. Então, vejamos aqui. Seria basicamente isso daqui, mas tudo bem, vamos pegar por aqui mesmo. Vamos descer aqui. Então, vamos aqui agora dar uma quebrada aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui, como é que está aqui na apostila. Ah, é a porta simples. Vou fazer aqui também. Eu vou pegar aqui a chavinha aqui ou eu posso pegar aqui também por aqui. Então, aqui eu tenho esse controle aqui. Deixa eu ver o nome aqui. É controle. Controle. Então, o que o texto lá dizia é o seguinte aqui. Aqui o elemento nulo é o zero. Se eu colocar zero aqui, eu garanto que eu vou ter zero aqui, aí eu vou ter sempre zero na saída. Se eu colocar um aqui, se eu colocar um aqui, a única coisa que eu falo de colocar um aqui é quando tudo em um aqui. Então, vamos colocar tudo em um aqui. Vamos até colocar um lente aqui para monitorar. Vamos ver. Aqui, a saída está apagada. Vamos tirar aqui. Aqui, ele não vai sair disso. Por que que não vai sair disso aqui? Vamos ver aqui. Ah, tá. Porque a realimentação veio aqui e mantém esse zero aqui. Então, a saída, a entrada aqui não está funcionando. Não funciona. Agora que eu vou colocar um aqui, ela também não funciona. Então, é um circuito ruim, né? A saída ali só é um ali quando eu inicio o circuito aqui. Deixa eu ver aqui qual que era a situação mesmo. Na verdade, aqui eu nem tenho como. Eu nem tenho como fazer ele funcionar aqui. Vamos ver. Olha, nem tenho como fazer o LED acender mesmo. Porque eu não tenho como tirar esse zero aqui. Então, isso aqui nem vai funcionar. Agora, vamos ver o de baixo aqui. Então, ficou ruim aqui o circuito. Vamos ver aqui. Deixa eu pegar isso aqui. Vamos pegar aqui um LED. Então, quem manda aqui é o 1. Vamos colocar tudo em zero aqui. Vamos ver. Vamos reiniciar aqui. Agora, está apagado. Se eu apertei aqui, olha. Sai do 1. Agora, nunca mais apaga aqui, olha. Nunca mais apaga. Então, esse daqui, pelo menos ele começa de frente, mas depois ele nunca mais apaga, né? Então, ele pode ser usado como um sensor, né? Um sensor de spike. Então, é um spike para cima, né? Então, se eu der um spike para cima em uma dessas duas chaves aqui, ele identifica isso. Depois, ele nunca mais apaga. Você tem que desenergizar o circuito para zerar. Mas, ainda assim, é um circuito bem ruim. Então, não agradou. Então, vamos ter que melhorar esse circuito aí. Vejamos aqui. Cadê aqui o Word? Vamos ver aqui. Está dando as travadas. Uma modificação pertinente no circuito é a utilização de realimentação negativa. Então, a porta lógica de realimentação é complementada. É o que está aqui. Então, vamos ver lá no circuit maker. Então, a parte de baixo eu vou usar a invertida. Então, vamos lá. Vamos dar uma facetada aqui. Aqui terminou a capacidade aqui da versão gratuita. Então, vamos ter que salvar isso aqui. Você vai controlando e liberar espaço aqui. Então, vamos lá. Deixa eu criar aqui a pasta. 2023, segundo semestre. Sistemas digitais. Nova pasta. Travou aqui. Simulações. Vamos lá. Então, é circuito 01. Salvei. Agora, vou salvar com outro nome aqui. Circuito 02. Ok. Então, agora, vamos aqui apertar F4. Vamos eliminar aqui o que não está mais sendo usado aqui. Agora, vamos negar aqui a realimentação. Só que está meio lerdo aqui. Vamos lá. Cadê o zoom aqui? Então, aqui vamos dar um pouco mais de espaço. primeiro eu vou pegar aqui a ninja. Agora, vamos dar um pouco mais de espaço. E agora, aqui a North. Ok, então vamos ver aqui se ele vai funcionar melhor Coloquei aqui o elemento nulo Ih, já começou travando aqui Olha aqui, está oscilando aqui Eu coloquei o elemento neutro Nas duas entradas Coloquei o elemento neutro Então você não tem como saber o que tem aqui Vamos ver aqui, vamos dar um stop Vamos colocar o elemento nulo nas duas Aqui a saída imita a entrada Vamos ver aqui Aqui não funciona Mas aqui a saída imita a entrada Vamos colocar um aqui E aqui então ele fica oscilando Então também está agindo como estável Porque eu tenho essa inversão aqui Então ele vai ficar oscilando aqui Vamos tirar aqui da oscilação Aqui também imagino que vai dar a mesma coisa Se eu colocar aqui o elemento nulo Vamos ver aqui Agora que se eu zerar aqui Então aqui a saída imita a entrada Está ok Agora aqui Ele fica oscilando Ok Então está ruim ainda Ainda não está bom Vamos lá Vamos fechar aqui o CircuitMate Ele abriu o Word Então vamos ler aqui a explicação Quando o sinal O controle aqui Recebe o elemento nulo A realimentação oferece o elemento neutro Porque inverteu aqui Então a saída recebe o input Porque o elemento neutro não faz nada Quando o controle Recebe o elemento neutro Então a análise precisa discernir Entre dois valores possíveis do input Porque o neutro não faz nada Se o controle recebe o neutro E o input recebe o elemento nulo Então o nulo manda Então a porta lógica de cima Obriga a saída a receber o elemento nulo Esse elemento nulo injetado na porta lógica de baixo Que é a realimentação Obriga a realimentação a assumir o elemento neutro Então o valor da saída Da variável de saída Então segue o valor Da variável de input Porque o neutro não faz nada Então o circuito é monostável E vai receber o elemento nulo Ora, se o controle recebe o elemento neutro E o input também recebe o elemento neutro Os dois recebem o neutro Então existe um problema de valor de contorno Porque os dois controles não fazem nada Então tem que saber o que tinha antes É preciso supor qual é o valor inicial Da variável de saída Se este valor É o elemento neutro Então aqui na saída eu tenho o neutro Então a porta de baixo Fornece o elemento nulo É a inversora A porta de cima também recebe o elemento nulo E a saída A porta de cima também recebe o elemento nulo Então a saída sofre uma transição no neutro Para o nulo Então se este valor é o elemento nulo Que agora é a segunda situação Então a porta de baixo Fornece o elemento neutro Porque é a inversora A porta de cima também fornece o elemento neutro E a saída recebe o elemento neutro Tudo está com o neutro Então a saída sofre uma transição do nulo para o neutro Essas duas transições compõem a oscilação O circuito assume o comportamento astável Que foi o que nós verificamos lá no Security Maker Ele fica piscando O que para nós é horrível Porque na prática ele vai oscilar a uma frequência altíssima Que você não vai poder enxergar Então aqui eu tenho esses dois comportamentos Então ele pode agir como astável Se a entrada e o controle Foram o neutro E pode agir como monestável Se o controle recebeu o neutro E o input recebeu o nulo E ele pode dar aqui Uma situação yes aqui Que seria o elemento nulo Elemento nulo Se o controle recebeu o nulo Mas está ruim ainda esse circuito aqui Vamos melhorá-lo aqui Então agora aqui a gente vai usar a porta inversora Na parte de cima e na parte de baixo Então aqui as duas portas lógicas Podem ser complementadas É preciso analisar todas as situações possíveis Inclusive os problemas de valores de contorno Mas eu estou vendo aqui que já deu aqui meia hora Deixa eu dar uma espiada aqui No que tem aqui pela frente Aqui tem uma análise Que vai ser demorada Então eu acho melhor Deixar isso aqui para outro vídeo Para que essa live aqui não fique muito longa Então pessoal Meia hora de duração Vamos parando por aqui Então na próxima live a gente dá prosseguimento Aqui o Word aqui travou Agora destravou Então até a próxima pessoal Tchau